E hoje é o vídeo surpresa Não é de dragão mais galera Desculpa para a demora do vídeo surpresa certo Porque eu vou começar Estava pensando no jogo no Roblox aqui Para o vídeo surpresa E finalmente ele chegou gente Ai Essa rua não tem nada para fazer O que eu faço? O que é aquilo? Vou ver A cidade tem muitos crimes Ai O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que é isso? Toma O que é isso? 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 É por isso? É por isso que eu estava tão veloz O que é isso? O que é isso? O que é isso? É por isso? O que é 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 isso? Pão! Mata ele! Mata, 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 mata. Mata ele. Obrigado, Flash. Obrigado, Flash. Perderões. 5 anos depois, finalmente já consegui treinar meus superpoderes, eu tenho outros, vamos testar, começando com esse, uau, eu posso assumir o rumo, eu tenho uma tempestade, ai, tudo bem, não estou ainda treinando, eu sou tipo super, só que com outros superpoderes, legal, coitado pessoal, vou ser fechado um blá, uhuu, pou, nem to me dando dinheiro, ai, tudo, eu conheço, super vilões, ai, 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 Eu encontro na minha mente, muito estranho. Finalmente, eu ganhei super poderes. Porra, sabe que todo mundo sabe que sou um super poderói. O maior prêmio do mundo. Aaaaaaah! Mais uma rachadura, todo mundo está suspeitando de mim. Que pareça. É, não gosto muito de as pessoas acharem que sou diferente. Eu tenho muita coisa diferente com essas pessoas. Super poderes, como os outros heróis. A gente nem sabe como elas são. Vamos ver, né? Como pode ser. Eu tenho super força. Muitos escuros. Sou um super herói adolescente. Eu tenho esses super poderes. A criança mesmo assim. Estão batendo no ladrão depois. Aí depois, ó. Super herói do meu. Estão funcionando bem. Aaaaaaah! Um. Um. Descuros adolescentes e dos super poderes. E dois super heróis. São adultos. E eu. Sou criança do super herói. Eu sou criança do super herói. Vamos ver. O que é que eu faço? Mais Um Um Outro Ah, eu vou matar Vamos ver quem é O mundo Vamos parar Vocês viram isso? Vamos ver o que que manda Você não escapa de mim Vamos esperar um pouco de energia Vamos Vamos esperar um pouco de energia Vamos Eu vou matar aqui Vamos 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 Eu vou matar ele Ai Continua a série Gente se você gostou dessa série Que eu trouxe um vídeo surpresa De super heróis Deixa o seu Like Tchau tchau Fiquem com Deus galera